Simples. Ele, porra de ver, eu tento, mas não consigo, irmão. Nada tá dando certo. E ele, nada de tirar, nada de tirar, nada de tirar, eu fui e apelei com ele. Mandei ele tomar no cu, dando vestiário. Corremato. Ué! Faleceu o filé da puta, você não quer uma merda nenhuma aqui dentro.